De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal e olha só Justin Bieber e Hailey se beijando com o rosto sujo de bolo. Aconteceu a festa de aniversário de 22 anos da Hailey e a comemoração do dia de ação de graças foi no mesmo dia ao lado de amigos e família aparentemente na mansão de Justin Bieber no Canadá. A mãe de Justin Petsmalet e a prima de Hailey, a Kaleia Boldo, impostaram momentos nas redes sociais deste lindo momento em família onde após cantar parabéns para Hailey, Justin gentilmente colocou o bolo na cara dela. Vocês estão vendo nas imagens aí. Hailey postou a foto a seguir no Instagram dela dizendo muito grata. Veja a seguir alguns vídeos que foram compartilhados na rede social e depois a gente volta com mais informação. Olha só. Hailey, happy birthday to you. 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 She's absolutely amazing. Lindo momento. Olha só. Segundo reportagem do TMZ, quando Hailey soprou as velas, alguém gritou com alegria dizendo o primeiro aniversário casada. Justin então abraça Hailey e diz, eu só quero dizer que ela é o amor da minha vida, ela é incrível. Sempre bom ver os dois felizes. Vocês estão vendo aí imagens, olha só, do Justin ao lado de sua mãe e do seu avô comemorando aí na festa. E depois o Justin usou a sua rede social e abriu o jogo e desabafou sobre a sua vida amorosa, assumindo com toda clareza que ele está casado. Em uma linda postagem no Instagram, ele disse o seguinte, abre aspas, feliz dia de ação de graças atrasado para todo mundo. Primeiro Thanksgiving como um homem casado e primeira vez que eu estive conduzindo. E ele disse isso porque aparentemente ele recebeu as famílias na casa dele no Canadá, vocês verão mais detalhes aí a seguir. Aí o Justin continua dizendo o seguinte, primeira vez que os dois lados da família se juntaram. Relacionamentos são difíceis e amar nem sempre é fácil, mas obrigado Jesus por me mostrar como. Todo dia é um processo de aprendizado tentando ser mais igual a ele. Paciente, gentil, bondoso, eu tenho um longo caminho, mas a graça de Deus é suficiente. Foram as lindas palavras de Justin Bieber em sua postagem no Instagram. Aparentemente a festa foi realizada na mansão que foi noticiado que Justin tinha comprado no Canadá. O site TMZ noticiou, está aí a reportagem do TMZ e o site Daily Mail obteve há algum tempo atrás fotos desta nova mansão do Justin em Ontário no Canadá. Onde segundo o site deverá acontecer a festa de casamento de Justin e Hailey. Vocês estão vendo aí imagens, parece ser uma casa bastante espaçosa. Segundo as informações também tem até uma pista de corrida de cavalo, vocês estão vendo as imagens. O Daily Mail também postou imagens internas da mansão, provavelmente a mansão estava à venda, essas imagens teriam sido divulgadas. O site teve acesso, vocês estão vendo as fotos aí. Inclusive na festa que teve lá na casa do Justin, olha só o comparativo ali da imagem com a imagem do Daily Mail. Vocês estão vendo ali aparentemente o mesmo lustre. Também a decoração de madeira, não é? Aquelas vidas, se eu não me engano, de madeira ali no teto. Parece, não é? Com realmente ser aí as mesmas fotos do Daily Mail. Olha só gente, segundo o Hollywood Life, Justin está planejando fazer uma viagem romântica só ele e Hailey nos próximos dias. Nós falamos em detalhes no vídeo anterior. Eu recomendo que vocês assistam. Aí a capa do vídeo, vai aparecer aí o card, também de recomendado no final do vídeo. Recomendo que vocês assistam, tem outras notícias, outras informações nesse vídeo. Até a próxima, tchau pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários a sua opinião. E se gostou do vídeo, deixa o like, porque é muito importante para o canal. Até a próxima, tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho